Alô galera, estou de volta! Pessoal, eu descobri mais uma coisa, por isso que eu estou fazendo o vídeo novamente, eu estou fazendo o vídeo do Bandit e do Tiff novamente, porque eu descobri uma coisa nova hoje, então, para complementar o vídeo anterior, eu vou fazer a parte 2, existe uma cave de Bandit e Tiff em Shellshire, a gente vai lá conhecer, o Marqueses vai vir comigo galera, ele é meu amigo aqui do Onix, bora lá Marqueses! Olha, eu nem tenho no mapa ainda, vai ser a primeira vez que eu vim aqui galera, bate para aqui ó, bora conhecer o respawn, o Marqueses vai me levar lá que ele conhece já, Olha, está aqui galera, Tiff tem respawn de Tiff e de Bandit, vamos conhecer a Cave Eu acho que ninguém fala dessa cave, porque ela é muito nova né, e também ela parece que é pequena, ela parece ser pequena, não sei se dá para caçar aqui de boa, eu sei que depois vai ter mais Tiff, continuando, vai ter mais Tiff galera, até que a cave não é tão pequena hein, conhecemos aqui e marcamos o respawn só para mostrar para vocês, vai ser um vídeo bem curtinho para mostrar, vou mostrar no mapa agora pessoal, obrigado hein, galera, Olha, Shellshire, vem aqui por baixo ó, passa ou por cima também, o importante é descer nesse lugar, onde tem as árvores, descer nas árvores, vai vir para aqui ó, vai entrar aqui, e a pá é aqui ó, bateu pá aqui nesse lugar, entrou nos Bandit e Tiff, e continuando, se você for forte, pode ter Mighty Tiff também, valeu pessoal! Aí pessoal, esse foi o vídeo, foi rapidinho, muito obrigado a todo mundo que assistiu, Marquês, cara, muito obrigado aí pela ajuda, tamo junto maninho, bora! Pessoal, quem puder se inscrever na Twitch também, eu faço live lá, link na descrição, tamo junto, demorou, obrigado, valeu, falou galera!